Hey, meu nome é Jeff Yola e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Antes de tudo não esquece, já ganca o dedo aqui no like Isso ajuda bastante, se for novo no canal, clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações do sininho Aqui no canal tem vídeo todos os dias Lembrando que estou fazendo live todas as noites a partir das 8 horas Só essa semana, a partir de segunda-feira será a partir das 6 horas Então fica ligado, toda noite live lá no canal E quem sabe eu trago aqui o Dragon Ball Legends para a gente também lá durante as lives Então vai no link na descrição, baixa o aplicativo e te vejo lá Agora vamos direto para o jogo, vamos lá, vamos dar uma conferida no que o jogo tem a nos oferecer Ô louco, de cara o Broly, sério? Cacarotos! Embora! E aí? Ah, eu acho que vai ser um tutorial breve aqui, vamos lá Se eu levantar aqui o dedo, ele vai o quê? Para cima, beleza, aqui afasta Beleza, se colocar para baixo afasta, assim ele vai para cima Beleza, show de bola E a lateral, beleza, aqui o estoque agora Ah, é golpes Nice, peraí, gostei Gostei, já está um pouquinho melhor do que eu esperava Está um pouquinho melhor, hein Ah, longa distância, se atacar vai acumular energia, entendi Nice, nice Bom, aqui tem uma barra de Ki Beleza Se apertar e segurar, ele carrega o Ki Ô louco, véi Ah, maneiro Nice Aí aqui tem as habilidades Primeira Vai para cima E dá um combo Beleza Próximo combo Ah, posso usar dois combos aqui em conjunto Caramba É muita apelação E agora, defesa Como é que faz? Ah, a barra de vida caiu ali Sim Oh, Kamehameha, meu querido Beleza, já passamos aqui pelo tutorial Gostei Na verdade está um pouco melhor do que eu imaginava E peraí que lá vem história Maluco Que intro é essa, véi Meu Deus do céu Olha isso aí pro cara Céus Boo Frieza também Caramba, véi Olha os deuses, mano Não vai ter deuses não, eu acho, hein Super Saiyajin Caramba, véi Que intro é essa, véi Estão de parabéns, cara Sensacional Quem é esses dois caras, véi? Quem é aqueles caras, véi? Vocês viram que tinha um virado pra cá que ele parece com o Gohan E outro de costas ali de capuz Ih Peraí, vamos começar já com esse cara Mas afinal, quem é ele? Não está mostrando o nome dele Vamos carregar o Ki Bom, aqui está mostrando as habilidades dele Mostra a imagem e o que é que realmente faz Beleza Nice Vamos com a primeira Show Agora eu tenho que escolher uma dessas Eu vou com essa última aqui Ah, agora eu posso combar Com as outras duas Cara, você pode usar três habilidades em sequência Ah, mas aí é muita apelação, cara Vai eliminar facilmente os caras, véi Ah, mas depende do adversário também, né Outro antes do futuro, cara Sim, vamos lá Isso aqui é o quê? Tem que tocar várias vezes? Nice Bele trabalho Obrigado, meu querido Agora vamos trocar Ah, rapaz Element Factory Beleza Vixe o Ki, rapaz Nice E as transformações, cara? Como é que faz? Espera aí, como é aqui? Isso Ah, já era Tá, 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 tá Pô, acabou Cara, o jogo está bem divertido Está bem divertido E as animações estão maneiras, véi Vamos combater todas? Combei todas Já era, filhos Nice, véi O jogo está muito maneiro, cara Está muito maneiro Parece que a primeira missão foi concluída Quero saber o nome da Clicabra ali, véi Ganhamos alguns cristais aqui Não faço ideia para o que vai ser utilizado Beleza Chegamos aqui ao menu Vamos dar uma conferida no que temos que fazer Eu só estou um pouco decepcionado Que o jogo não está em português Está todo em inglês Mas já é alguma coisa Pelo menos não está no China, né? Isso é a batalha, beleza Dá para entender as coisas facilmente Porque o menu é bem Tranquilo Não tem muita bagunça Cara, esse personagem parece muito com o Gohan, véi Ó, o Goku chegou também Opa Mais ação E agora dessa vez contra o Broly Ah, o quê? Vala, meu Deus Desvia Nice Ah, tem um tempo para esquiva Legal, legal, legal A esquiva está carregando, está vendo? Hum, entendi Pronto, carregou A habilidade principal Vamos embora Caramba, véi Galera, aqui ainda é um breve tutorial Tá bom? Eles estão me ensinando ainda o que fazer Olha lá Trocar no meio da batalha Eita, o Goku chegou para se lascar Pronto E usar a habilidade Ih, rapaz Agora o bicho pega, viu? Olha esse combo, cara Tá louco Selecionar uma carta no meio do combo Nice Oh, louco Os três, cara Em conjunto E mesmo assim o Biso morreu Não, morreu sim Foi mais de 700k de dano Chegamos, papai Vamos embora Acredito que agora não tem tutorial não, parceiro Direto para a luta É isso mesmo Não teve diálogo Já estou usando os skills Vamos usar em conjunto aqui tudo, hein Pronto Já a última Agora vamos para cima dele E bater E daqui mesmo Mando E agora essa habilidade aqui Que custa 50 Caramba Já era Vencemos Ótimo Deu para entender como é Ué, não vencemos não Ah, são três Ah, virei, virei Vamos botar isso aqui Ô, louco Bora sim, bora Tem um Kuririn também ali, velho Vamos trocar para o Kuririn Oh, Kuririn Vai, enche o Vai, vai Enche o que Enche o que Fica firme, parceiro Pronto Sua habilidade agora Abilidade elementar E vamos usar essa skill aqui Usa essa E finaliza Ah, velho Vendeiro demais Tem ainda um deles Pronto, vamos mudar Nice Eita, que tomou um pau Finish Olha, o bicho é coisa braba, viu O mais fraco da história toda Opa, senta que lá vem a história Goku e Frieza Iname Kuzin Ô louco, é interativo Ô louco, é extrema e Goku foi o que ganhamos Ah, vai ter vários Gokus Faz sentido, cara, faz sentido Pronto, galera, já finalizamos a parte de tutorial E agora estamos aqui na tela principal Vamos lá em história E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente agora Vamos direto pra batalha, meu querido Vamos lá, galera Agora é pra valer, acabou o tutorial Como é que faz pra ele se transformar, velho Eu não faço ideia Ficou bem bonito, ficou bem bonito, hein Super preto, deixa eu trocar, deixa eu trocar Ah, vai, 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 ataca, ataca Eita, tomou um pau Ô louco, tá fortinho, hein, pai Tá fortinho, vamos recuperar esse life aí Isso Elite da galáxia Usar a habilidade melhor dele aqui Que ataque engraçado, cara Pronto, Zen combo todos Tá louco, velho Trocar de personagem Opa, tomei um combo aqui Pronto E agora vamos Utilizar essa habilidade dele E combate com essas três É o suficiente pra eliminar, certeza Pronto, agora a última Não foi Então vamos pra cima Se lascou Ô louco, velho É maneiro demais isso, cara Tá aí, pessoal Yes Show de bola Show de bola Tá aí, pessoal Esse foi o Dragon Ball Legend Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de avaliar Nos vemos amanhã no próximo vídeo Meio dia e meia Até a próxima Tchau